Que cachorra comportada, que cadela educada, ela pede por favor, vai levar surra de pica na cara Mas que piranha educada, mas que piranha perversa, já levou surra de pica na cara, agora tá numa sequência de pau na tcheca 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 Taxe de pica na cara Esse é o DJ DTL Ô moleque é brabo, porra E o DJ DTL